Foi no baile de favela que eu vi ela jogando rabetampoar Foi no baile do mandela que eu vi ela jogar devagar pra tu Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Tá gostosão, sarra na peça de montão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, chão, o FOP vai te dar catucadão Catucadão, catucadão Bota a mão no chão, chão, o Cardoso vai te botar com pressão Bota a mão no chão, 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 empinei esse rabetão Tom, 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 tá gostosão Sarra na peça de montão É a funk do momento, pô Bota pra bombar, haha